Nas últimas décadas, o Brasil engordou e adoeceu. A obesidade fez crescer as doenças que vêm junto com o peso. Diabetes, hipertensão, dores na coluna. E para muitos casos, a saída é a cirurgia bariátrica. O país é o segundo em números de procedimentos para reduzir o estômago. Essa semana, o Jornal da Record vai mostrar os benefícios, os riscos e a revolução que essa técnica provoca na vida das pessoas. Num país mais pesado que nunca, a balança aponta para o sinal do perigo. Não foi sempre assim. E nem faz tanto tempo. As imagens de arquivo comprovam. No vai e vem da metrópole, 40 anos atrás, a população aparece bem mais magra. Hoje, quase metade dos brasileiros está acima do peso recomendado, de acordo com o Ministério da Saúde. Se contarmos as crianças, esse número chega a quase 54%. Muito além da estética, os quilos a mais podem ser um indício de uma doença que abre a porta para tantas outras, podendo, nos casos mais severos, levar à morte. O obeso, com início a partir de 30, é uma bomba relógio. O mito do obeso saudável não existe mais. É uma questão de tempo quando terão as consequências clínicas do aumento de peso. No Brasil, quando o índice de massa corporal do paciente, o IMC, ultrapassa 35 com doenças associadas, como a hipertensão ou diabetes, um dos procedimentos mais indicados é a cirurgia bariátrica ou outros métodos que reduzem o tamanho do estômago. São mais de 100 mil procedimentos todos os anos, ainda assim, bem menos do que o necessário. A cada ano que passa na espera, depois do diagnóstico, a gente tem cinco mortes evitáveis com a cirurgia. Cléa passou pela cirurgia. As fotos mostram tempos em que a vida era cheia de planos. Mas algumas frustrações, muita ansiedade, foram mudando o estilo de vida, os hábitos, o apetite. Eu pesava 60 quilos, peso ideal, IMC ideal, não tinha problema nenhum. Quando eu cheguei no 105, foi muito complicado. Eu, literalmente, me escondi no meu quarto. A depressão, a gente não sabe quando ela vem. E comigo veio há mais ou menos três anos atrás. Com a depressão, os problemas só se agravaram. A Cléa já não saía mais do quarto. Se afastou dos amigos, dos parentes e até dos filhos. Perdeu completamente o convívio social. Só deixava a cama para vir até aqui, à cozinha, se abastecer de alimentos nem um pouco nutritivos. Apenas calóricos e gordurosos. Só quando chegou ao que ela chama de o fundo do poço, aos 105 quilos, é que resolveu recorrer à cirurgia. E não só compartilhar as suas angústias e seus medos com centenas de pessoas. Até agora, já são mais de 400 vídeos. Tudo bem, gente? Olha só, hein? Marcado na agenda, 449 dias pós-cirúdico. As postagens da jornalista começaram um mês antes da cirurgia, quando Cléa parecia outra pessoa. E essa espera é muito agoniante, gente. Ela passou pela cirurgia em agosto do ano passado. No começo não foi fácil. Se viu refém de uma dieta rigorosa. Nas primeiras duas semanas você só pode tomar líquido. E qual a quantidade e quantas vezes? Olha, a cada meia hora você toma metade de uma xicrinha dessa. Você fica sem fome. Não pode deixar de tomar. A meta era perder 35 quilos. Mas dedicada, perdeu 41, sempre vigilante com a dieta. Ou eu como arroz com feijão, ou eu como bife. Um filé com aquelas cenourinhas pequenininhas. E quando bate a tentação, os dias mais difíceis, os deslizes, lá vai Cléa pra frente do computador. Dividir as experiências. Cléa sabe bem que depois da cirurgia, os cuidados devem ser diários e redobrados. A atividade física, por exemplo, é fundamental. Pra não ficar flácida e também pra gerar endorfina e tal, eu acho que vale super a pena e tem que fazer. Eu não me arrependo em nenhum minuto. Valeu super a pena. A Cléa deu uma desaparecida e nasceu uma Cléa nova. A estimativa é de que 8 milhões de brasileiros precisem da ajuda da cirurgia pra perder peso de maneira significativa e se livrar de doenças associadas à obesidade, como a Ana de Sorocaba, no interior de São Paulo. Nessa foto, há pouco mais de um ano, ela beirava os 100 quilos. Eu era pré-diabética, de repente me deparei com o exame dos anos de 40. Então, a pressão oscilava muito, 17, 16. Então, a minha vida ficou bem tumultuada. Eram muitos médicos, muitos remédios. Quantos por dia? Em torno de 13, 14, cheguei a tomar 15 comprimidos por dia. Ana já vinha engordando. Pouco a pouco, a morte do pai em 2015 acelerou o processo. Em menos de seis meses, mais de 10 quilos, o peso veio com várias complicações. Eu comecei a me isolar mais, eu comecei a ter síndrome do pânico. Então, uma coisa vai puxando a outra. Ana precisava de ajuda para conter a ansiedade, diminuir a fome e reconquistar a saúde. Em novembro do ano passado, recorreu à bariátrica. A cirurgia, até no ato, até alguns meses, é de responsabilidade do médico. Mas depois... Tem que mudar de vida. Tem que mudar hábitos. Tem que ter uma nova rotina. Tem que inserir um novo ser. Porque senão, não funciona. A comerciante depiladora esperava, sim, bons resultados com a operação. Mas não imaginou que fossem tantos. Agora, ela só sai de casa se estiver com a lancheira recheada de refeições saudáveis. Quanto hoje, Ana? 58,700. Perder quase 40 quilos em menos de um ano, resgatou mais que a autoestima. Recuperou a saúde. Diminuiu as taxas do colesterol, do diabetes. Diminuiu também a pressão. Mas a Ana foi além. Se aliou ao esporte. E aquela corridinha de fim de semana, que só seria mesmo para avaliar o condicionamento físico, virou uma grande paixão. Um esporte que ela não abandona mais. E que tem rendido muitas alegrias. E olha só. A quantidade de medalhas. E que também, consequentemente, já veio um troféu. Que foi aquele ali, né? Exatamente. Que daí veio o troféu que eu consegui ser vice-campeã na categoria. Hoje, Ana mantém o estúdio de depilação só para pagar os treinos e inscrições com as corridas pelo Brasil. Alongamento e muita, muita corrida, pelo menos três vezes por semana. A cirurgia foi alargada para o recomeço. Ana e tantos outros parecem ter encontrado o caminho. Conseguiram transformar o esforço diário em uma recompensa. É uma alegria você poder saber que você tem uns exames hoje muito bons. Perfeitos. Perfeitos. Como médicos, médicos mesmo falam para mim, que eu renasci de novo. Exige de você ter uma disciplina. Qualidade de vida. Qualidade de vida.